Hoje nós vamos falar sobre 10 leveduras excelentes que nós usamos nas nossas produções aqui em casa. Para falar sobre levedura, os fermentos, vocês têm que entender que o fermento são os verdadeiros cervejeiros. São esses fungos unicelulares que vão realmente fazer a nossa cerveja partindo do mosto que nós preparamos. Então nós só chegamos até mosto e damos as condições das leveduras trabalharem para a gente e produzir a nossa cerveja. As leveduras são divididas em dois grupos. Existem as leveduras ale, que são aquelas leveduras que são as Saccharomyces cerevisii, que produzem as cervejas de alta fermentação. E temos as cervejas láguias, as leveduras láguias que trabalham embaixo e são as Saccharomyces pastorianos. Elas têm um perfil de atuação diferenciado, produzindo cervejas diferenciadas. Nós produzimos uma listagem das principais leveduras comerciais encontradas aqui no Brasil e nós vamos disponibilizar essas leveduras com todas as informações necessárias no nosso site. Basta você entrar no site, que vai ficar digitado aí embaixo para vocês entrarem e fazer a sua inscrição lá. Que vão poder baixar não só de leveduras, mas também a tabela de lúpulos e de maltes. W3470 Essa levedura é da Fermentes e é uma levedura que nas nossas produções aqui, tanto caseira como lá na fábrica, ela é fantástica. Ela é uma levedura que é uma levedura lager, é uma levedura de baixa fermentação, então para fazer cervejas estilo lager. Só que ela é uma levedura extremamente neutra. Ela é muito interessante porque ela trabalha num perfil de lager, mas ela faz uma temperatura, temperatura, a gente pode fermentar ela numa temperatura um pouquinho acima das leveduras lager tradicionais. Qual a vantagem disso? Ela acelera um pouquinho a fermentação. Ela fermenta com um tempo menor. Normalmente nas nossas produções aqui em casa, produções caseiras, para o cervejeiro caseiro, ela está fermentando em sete dias como uma eio normal. Ela fermenta muito bem. Uma curiosidade da fermentação dela é que muitas vezes, quando a gente inocula essa levedura, ela pode levar de 24 a 48 horas para começar a fermentar de uma forma mais acelerada. Muita gente se assusta com isso pela demora que ela começa para dar a pancada da fermentação. Mas isso é comum nela. Não se assustem, até 48 horas ela costuma vir uma fermentação lenta, depois ela acelera. É um fermento, como qualquer lager, que precisa de uma taxa de inoculação um pouco elevada. Portanto, a recomendação dos fabricantes seria fazer até 15 litros por cada pacotinho. Eu sugiro que, como base, vocês trabalhem em torno de 12, 13 litros por pacote. É um problema, porque essa levedura atualmente, ela tem um custo muito elevado. Por isso, eu sempre sugiro, quando a gente vai fazer uma cerveja lager, e vai precisar de pacotes de levedura com um número maior, que a gente faça o start. Eu normalmente faço o start de um pacotinho, e ele fica equivalente a dois, três pacotinhos. Então, isso ajuda muito na produção do caseiro. Ela é uma levedura que tem uma atenuação média. Como eu falei, ela demora um pouquinho para iniciar, depois ela dá a pancada da atenuação. Fazendo uma boa inoculação, com células suficientes, ela é bem rápida. Se não fizer, ela pode retardar um pouquinho a fermentação. Fluoculação alta, quer dizer, ela vai para o fundo e deixa a cerveja com uma tendência de cerveja sempre limpa. Isso é muito legal, principalmente quando você vai fazer uma lágrima. A tolerância ao álcool dela é de 11%, elevado. E os substitutos aqui, as leveduras que podem substituir, é a M84 e a M76, da Mangrove, Jax, e a BF-16. Essa BF-16 é uma levedura nova. É uma levedura que está entrando no mercado, é uma levedura chinesa. E segundo as más línguas, eu não sei aonde vai a verdade nisso aí, dizem que é uma cópia da W34-70, feita pelos chineses. Eu estou testando essa levedura agora, e parece que ela se comporta realmente como a W34-70. Agora, falando da levedura chinesa, a BF-16. Essa levedura pouca gente tem utilizado, porque ela entrou no mercado recentemente. Nós estamos com ela aqui, estamos fazendo alguns testes com ela. Ela vem um pouquinho mais no pacote, ela vem com 12 gramas no pacote de levedura. E ela traz basicamente a mesma informação da W34-70. Então, a atenuação é média, a floculação alta, a temperatura também dentro do mesmo padrão. A taxa de inoculação é a mesma, considerando basicamente uma grama por litro, seria o que ele fala aqui no pacotinho. Então, seria basicamente a mesma coisa da W34-70. Eu copiei tudo, está tudo igual. Isso justifica a fala que tem tido por aí, que é uma cópia da W34-70 da Fermentes. Eu não sei, isso aí eu estou apenas chutando, passando o que escutei. Eu não tenho essa informação. Muita gente fica com medo de usar uma levedura chinesa, mas a gente, como caseiro, tem que testar. Nós temos que testar e tirar as nossas conclusões. Não passar a conclusão de outro para frente. Essa Angel East Company, ela é uma das maiores produtoras de fermento do mundo. Então, a gente não pode pensar que ela, entrando agora no mercado cervejeiro, que vai trazer uma levedura de péssima qualidade. Então, eu tenho acreditado, vou fazer, estou fazendo os meus testes, e depois nós podemos até fazer uma publicação específica sobre ela. Está aí a dica. T58, essa levedura da Fermentes, é uma levedura eio para fazer cervejas do estilo belga. Então, isso quer dizer que ela tende a esterificar um pouco, dando aqueles sabores clássicos, frutados, codimentados das cervejas belgas. Então, uma cerveja é uma levedura exclusiva. Eu uso muito quando eu quero fazer um estilo belga, uma vitibia, uma belga, um blonde ale. É muito legal esse tipo de levedura para fazer esse tipo de cerveja. Ela tem uma atenuação alta, quer dizer, ela tende a baixar bem a densidade, ela funciona rápido. Ela tem a floculação baixa, ela tende a deixar a cerveja um pouco mais turva, que é um padrão belga, não é problema nenhum na cerveja isso. Isso é típico da levedura e típico da cerveja. A temperatura de ação dela pode ser de 15 a 20 graus. Quanto mais alta a temperatura, mais esterificada vai ficando a cerveja, com mais os sabores típicos belgas. Se você quer fazer uma cerveja estilo belga, mas não quer explorar muito esse esterificado, você trabalha ela na temperatura mais baixa, 18 graus, 19 graus. Se você quer explorar esse esterificado, esse frutado que ela consegue dar, você joga essa temperatura em torno de 20, 21 graus, você vai ver como que isso funciona. Você pode começar com a temperatura mais baixa e depois ir levantando essa temperatura aos poucos, vai explorando todo esse perfil que ela é capaz de te dar na cerveja. Tolerância ao álcool, alta, 11%. E a levedura que pode substituí-la é a da Mangrove Jacks e a M21. É uma cerveja, é uma levedura fantástica da Fermentes, então ideal para as cervejas do estilo belga. O S05, também da Fermentes. Essa levedura, eu acho que é a levedura mais usada pelos cervejeiros. Eu não conheço nenhum cervejeiro caseiro que não tenha usado ainda o S05. Ela é uma levedura fácil de encontrar em qualquer lugar e ela é uma levedura que ela dá baixo de acetil, baixo ésteres, ela fermenta rápido, ela é eficiente. Eu acho que essa levedura é tudo de bom para quando a gente quer fazer cervejas. Por exemplo, nós fazemos aqui desde Blondieus a Ipaz com ela. Ela funciona muito bem para qualquer tipo de cerveja. Então, uma cerveja que tem uma levedura que provoca uma atenuação alta, quer dizer, ela trabalha rápido, ela tem uma floculação média alta, ela pode deixar a cerveja bem limpa também e pode, algumas vezes, deixá-la um pouquinho mais turva, dependendo dos componentes do esmalte, dos insumos. A temperatura de atuação dela, em média, ela pode até ser menos e mais aqui, mas eu peguei os valores de confiança, entre 18 e 22 graus. Normalmente, aqui em casa, a gente trabalha ela em torno de 19 graus, é a temperatura que a gente usa aqui. De segurança, em 19 e 20 graus, ela vai ser rápida e vai trabalhar dentro de um perfil de segurança para não gerar componentes indesejáveis na cerveja. Mas ela não tem o padrão de gerar, não. Ela tem um álcool também alto, 9.2, para esse estilo de cerveja, de Blondieus a Ipaz, dentro do perfil, Blondieus mais baixo até. E as substitutas delas são a M44 da Mangrove. Realmente, as duas batem muito bem, as duas trabalham de forma muito parecida. E a M15. Eu, sinceramente, não tenho experiências com a M15. Isso aqui eu peguei na literatura. Mas a M44 realmente funciona muito parecido com a S05. S04, também uma levedura da Fermentes. Essa levedura eu uso bastante. Eu gosto muito dela. Ela tem um padrão de atenuação alta, floculação alta. Ela trabalha dentro de um perfil mais baixo do que a S05, entre 15 e 20 graus. E tem uma tolerância álcool um pouquinho maior. E a substituta é a M36 da Mangrove Jacks. Bem, a S04, para mim, é uma das leveduras, quando eu tenho que fazer uma comparação, assim, eu quero fazer uma cerveja de um tipo ou de outro, geralmente vem na minha cabeça o S05 ou a S04. Bom, qual a grande diferença? A S05, ela deixa uma cerveja leve, limpa, neutra, trabalha com qualquer tipo de cerveja. A S04, ela é uma levedura que não digere muito bem maltotriose, que é um trissacarídeo. Por ela não digerir bem maltotriose, ela tende a deixar na cerveja uns resíduos de açúcar que ela não consegue digerir bem. Consequentemente, ela garante no final da cerveja um perfil mais adocicado, que é devido a essa incapacidade dela de digerir muito bem esse trissacarídeo. Então isso a gente pode trabalhar muito bem. Se você quer uma cerveja mais seca, vai para o S05. Se você quer uma cerveja mais encorpada, com aquele adocicadinho no final, use uma S04. Uma outra dica de experiências próprias aqui na nossa produção é que a S04, ela não gosta de oscilação de temperatura. Isso para ela é terrível. Então vocês, qualquer outra levedura, alterando devagar as temperaturas, ela trabalha bem. A S04, ela começa a produzir determinados ésteres quando a gente oscila muito a temperatura. Então, eu sugiro que se você usa a S04, mantenha a menor oscilação possível de temperatura na sua fermentação. Eu aqui em casa não deixo alterar 0,3 graus Celsius. E com isso eu consigo cervejas fantásticas com ela. Recomendo, quem nunca usou, recomendo usar. É muito legal. WB06, levedura para cerveja de trigo. Essa eu acho que é a levedura para trigo mais usada pelos cervejeiros artesanais. É a mais divulgada, mais conhecida. Ela tem uma atenuação alta, quer dizer, ela fermenta rápido. Ela flocula baixo. Então, ela vai deixar sempre uma cerveja mais turva. Isso é padrão da cerveja de trigo, né? Então, isso é até legal. Isso é o esperado. Ela tem, ela produz ésteres e fenóis interessantes que, dependendo da temperatura de fermentação, isso existe em várias técnicas para se obter, você pode obter cravo e banana. Então, muitas pessoas que trabalham com cerveja de trigo, elas começam a fazer uma fermentação mais baixa e vão elevando a temperatura para obter esses perfis aromáticos na cerveja, tanto do cravo quanto da banana. Então, é uma levedura que consegue, você consegue obter isso aí. Ela tem uma atuação mais, de temperatura mais elevada, justamente para que possa obter esses aromas desejados dela. Uma resistência ao álcool elevada, de 11%, e uma substituta dela é a M20. Na realidade, nas nossas produções aqui, nós optamos para a M20. Existem algumas críticas sobre a W06, que ela deixa a cerveja um pouco ácida. E, com isso, nós tivemos bons resultados com a M20. E daí, não ficamos fazendo tanto teste. Mas, tem gente que adora essa levedura, e ela é uma das mais usadas no mundo. M20, da Mangrove Jacks. Essa levedura é a que a gente mais usa aqui para fazer cerveja de trigo. Nós adotamos essa levedura, nada contra a WB06. Nas nossas produções, nós acertamos a receita com ela. Então, nós usamos essa quando fomos fazer a cerveja de trigo. A atenuação dela é média, quer dizer, ela não baixa muita densidade na velocidade, nem chega a uma gravidade final muito baixa. A gente conseguiu, acho que foi 0,15, a densidade de 1.015, eu acho, no final dela. Relativa. A floculação baixa, quer dizer, ela vai deixar uma cerveja turva, esperado para as cervejas de trigo. E ela fermenta em uma temperatura mais elevada. Ela tem o potencial de chegar a 18 a 30 graus. Nas cervejas que a gente tem feito aqui, nós estamos usando a temperatura no mínimo dela, a 18 graus Celsius. Consequentemente, banana e cravo, fica muito baixo. A gente não tem explorado muito esses aromas para as nossas cervejas de trigo. Nós vamos até fazer um teste recentemente, vamos jogar a temperatura lá para cima e vamos ver o que ela produz para a gente. O álcool dela também resiste a pouco, mas para uma cerveja de trigo, o álcool a 7,5, que é o limite dela, pelo que é citado, é excelente, não tem problema com relação ao álcool. E a substituta dela é a WB06, que é a levedura para trigo mais usada no mercado. Levedura M44 da Mangrove Jacks. Essa levedura me surpreendeu muito. Nas nossas produções aqui, a gente sempre usa a US05. Sempre usava. Hoje nós estamos explorando mais a M44, principalmente para cervejas que você quer valorizar o lúpulo. A gente tem observado que esta levedura, ela carrega os lúpulos, ela evidencia os aromas dos lúpulos. E isso para quando você quer fazer uma IPA, quer fazer uma APA, ou você simplesmente quer fazer uma Hoplager, uma Lager com uma explosão de lúpulo, ela é fantástica. Ela realmente evidencia esses lúpulos. E isso é uma vantagem dela. Ela tem uma atenuação alta, quer dizer, ela baixa bem, ela seca bem a cerveja. E ela limpa muito bem a cerveja. Ela trabalha numa temperatura de 18 a 23 graus. Aqui em casa a gente usa de 19 a 20 graus, a fermentação dela. E ela tem uma tolerância álcool elevada, 11%. A substituta direta dela é o S05, uma das leveduras mais utilizadas do mundo. Mas quem nunca usou a M44, tente usar. Muitas pessoas não vão perceber nem a diferença da S05, mas ela tende a deixar essa carga residual de lúpulo muito interessante na cerveja. Nottingham. Essa levedura, ela, pra mim, é uma das fantásticas. Ela é o coringa do cervejeiro caseiro. Ela pode atuar fazendo, acho, pra mim, qualquer tipo de cerveja. Qualquer um. Como a literatura fala, o substituto, a M36, a S33, na realidade, ela é o coringa pra você ter na sua geladeira. Porque ela tem uma atenuação alta. Tem hora que você usa ela numa cerveja, ela quase zera a cerveja. Ela baixa bem a densidade. Principalmente quando você faz uma inoculação legal. Uma taxa de inoculação alta. Ela flocula muito bem, ela deixa a cerveja limpinha. É muito interessante essa levedura. A temperatura de atuação dela, observem. 10 a 23. Gente, vocês podem fazer com a Nottingham uma falsa Pilsen. Eu já fiz aqui... Pessoas que conhecem muito bem cervejas Lager, tomaram essa cerveja Pilsen aqui e acharam que ela era uma cerveja Lager. Mas foi feita com Nottingham, né? Então ela trabalha com temperaturas baixas. Ela trabalha com temperaturas elevadas. E, mais legal, ela não deixa resíduo na cerveja. Ela é extremamente neutra. É, pra mim, a levedura coringa do cervejeiro caseiro. Ela serve pra fazer qualquer cerveja. Inclusive, é uma blonde ale feita com ela. Ipa feita com ela. Qualquer uma, ela funciona muito bem. Ela tem uma resistência a álcool fantástica. Olha lá, 14%. E ela pode ser usada, substituí-la, por essas aqui, são as indicadas. Mas eu substituo muito bem uma S05 por ela, uma S0... Mas se eu não tenho, não achei, tem uma Nottingham, vai, Nottingham. Não vai dar tanta diferença no produto final da sua cerveja. Que vai. Agora, gente, que vai. Muita gente fala, vou usar a levedura que vai. Você está fazendo um termo redundante. Porque que vai, que já é levedura em norueguês. Então, você fala que vai, que já está falando que vai usar a levedura. É uma levedura eio. Como qualquer levedura eio. Saccharomyces cerevisiae. A grande diferença dessas que vai, que existem várias cepas. Existe a Voz, o Rindal, o Pschauk. Existe a Seu G7, estranda. E vai embora. Nornes, frangarda. Vai embora. São um monte de cepas que existem. Mas todas trabalhando com perfis um pouquinho diferentes. Mas sempre dentro desse padrão aqui. As que vai, que são leveduras obtidas da Noruega. E elas têm a grande característica de fermentar na temperatura ambiente. Sem gerar aromas e sabores que as outras costumam deixar. Temperatura ideal para ela trabalhar. Entre 25 e 35. 30 graus para ela. Show de bola. E as variedades? Elas oscilam um pouco nisso aí? Sim, mas é tudo isso aqui. Está dentro do padrão. Qualquer que vai, que funciona nesse padrão aqui. Tolerância ao álcool. Varia. Eu já fiz cerveja aqui com que vai, que foi a 14. É uma cerveja que nós testamos aqui. E já fiz cervejas com temperatura controlada. 18, 16 graus. Como, por exemplo, uma Simonites. Ela trabalha também a baixa. Mas ela gosta de temperatura alta. Ela gosta de ser maltratada. Ela gosta de metabolismo rápido. Isso que é a que vai. E substitui outra. Outra que vai. Se você quer fazer uma cerveja estilo viking norueguesa, você vai ter que usar que vai. Se não tem uma, você vai ter que usar outra. Ah, mas eu quero fazer essa receita tal. Eu quero usar uma cerveja que possa substituir a que vai. Não tem que vai? Então usa a notch. Taca a notch e vai nela. Mas não vai ser a mesma coisa. As leveduras que vai, que a gente fala aqui em casa, que todas as cervejas que a gente faz com que vai, que ela tem cheirinho de que vai. Então ela é uma cerveja ideal para quem tem pouco espaço em casa e não tem um fermentador dedicado, não tem um local muito dedicado para fazer a fermentação. Aí elas são ideais para isso. Então a que vai tem que saber trabalhar com ela. E ela é uma excelente levedura para você poder replicar sempre. Você não precisa ficar comprando. Isso é econômico, né? Então aí, aqui vai.